Em nome de Sra. Exª. O Presidente da República, declaro aberta ação. Vai usar da palavra Sra. Exª. O Presidente da República. Sra. Presidente da Assembleia da República, Sra. Primeiro-Ministro, Sra. Presidente de nós, Sra. Exª. Excelências e ilustres homenageados. Sra. Presidente da República, Sra. Presidente da República, Sra. Presidente da República. A oportunidade única de desempenhar funções governativas no arranque da democracia portuguesa, no primeiro governo provisual. O Sr. Professor Arquiteto João Luís Garrilho da Graça, que nos tem permanentemente enriquecido em termos de património cultural, com uma atividade dispersa por toda a sociedade portuguesa. A Sra. Maria Teresa Tito Moraes, uma vida dedicada à solidariedade social, à abertura aos outros, ao combate ao fechamento, à clausura, à xenofobia, à não aceitação do que nos parece estranho. Sra. António Taborda, e aqui faço uma referência especial para o tratado de proposta do Presidente Jorge Sampaio. Por uma luta de resistência, uma vida de resistência, de luta ininterrupta, pelos valores da liberdade, da democracia, da dignidade da pessoa, quando era particularmente difícil nos termos da ditadura. A Sra. Manuela Costa Ribeiro, com a energia inescultava, reconhecemos as correntes de escrita, animando o que é uma das instituições da nossa cultura, no diálogo entre literatura de língua portuguesa e também de países vizinhos. Nuno dos Santos, cada vez, um exemplo de resistência, e novamente no domínio da cultura, numa vida cada vez mais difícil, que é a vida dos livreiros. num tempo em que se lê, mas não se lê tanto quanto desejaríamos, e cada vez menos, mas é a nossa função que se lê cada vez mais. O Sr. Professor Joaquim Almeida Pereira, ao serviço do desporto e, indiretamente, também da cultura nacional. A Sra. Maria da Graça, Carmoni Costa, mecenas cultural, ao longo da sua existência. A jovem Joana Schenker, um exemplo de excelência no desporto nacional. E depois, duas instituições notáveis, uma histórica, mais do que secular. A voz do operário, baluarte de democracia, de solidariedade social, de luta pela igualdade e, naturalmente, também e sempre pelas liberdades, não só pessoais e políticas, mas econômicas, sociais e culturais. E, finalmente, a Companhia Teatro da Almada. Uma instituição que, no domínio da cultura, tem conseguido ser um farol de liberdade e de resistência, para além das vicissitudes que rodeiam sempre o teatro em qualquer sociedade contemporânea. A todos, agradeço. Em nome de Portugal. Obrigado. 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 Obrigado.